Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos aqui pra fazer o gameplay do Sonic Force Esse jogo foi lançado dia 7, né, dia 7 agora de novembro, eu não estava aqui, eu estava viajando, por isso que eu não fiz esse vídeo Mas eu estou doido pra jogar, vocês sabem como eu já cansei de falar aqui, o meu primeiro videogame foi o Master System E o meu primeiro jogo, o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi o Sonic, né, o primeiro Sonic, Sonic 1 de Master System E eu fui vendo, né, eu joguei diversos Sonics depois desse também, e o meu favorito é o de corrida do Sonic, né, o Sonic R, Sonic Racing Adorava aquele jogo, mas eu acho que o Sonic 2 é o mais legal de todos Bom, sei lá, tem muitos jogos do Sonic legal, mas tem jogos do Sonic que, lembra o Sonic Shuffle, que era o Sonic tipo Mario Party? Lembra que o Sonic foi ficando muito ruim conforme o tempo foram passando, né, e aí eles trouxeram de volta o Sonic Mania Que, né, trouxe aquela nostalgia da galera que gosta de Sonics antigos E, né, agora tem o Sonic Forces Que é o novo jogo do Sonic Então, vamos lá, será que esse jogo vai ser a redenção Da cega redenção Do Sonic? Vamos lá, já tem aqui o episódio Shadow, que eu acho que é DLC, mas vamos começar o New Game Ó, nível de dificuldade, você pode jogar todos Em qualquer level, eu vou jogar no normal Vamos ver a historinha aí Sonic, como eu odeio ele E todo esse louco foi focado nesse instrumento de destruição Em qualquer desigualdade, em qualquer humilhação em mãos do Hedgehog Vai ser retornada mil vezes por minha creação inestimável Esse é o meu sonho, que vem Com essa invenção, eu posso expandir o Empire Eggman Bom, Green Hill, vamos começar na Green Hill Galera, antes de começar essa brincadeira Eu queria dizer pra vocês também que Aqui no Brasil, né, ele está sendo vendido por 100 A versão de console por 150 reais, né Só pra Playstation 4 e Xbox One Cópia física, não tem cópia física pra PC, obviamente, né É, oficialmente, né E gente, é, eu quero agradecer, né A galera da SEGA que foi que mandou esse código aqui Do Sonic Force Então vamos jogar Ó, vamos ver o que que esse Sonic faz Ó Isso aqui, ele faz, o que que é isso que ele faz? Ah, ele dá uma deslizada Você tem um anel, você pode se prever quando você toma dano Sim, eu sei É, ele tem essa deslizada aqui Ele pula e dá double jump Ele tem um dash louco aqui, ó, pro lado, ó É, com o L1-R1 Tá Então vambora Vambora Bonito como sempre Que que é isso? Pegar o Wisp Caspal, dar boost Tá Ah, tá Eu tô apertando o quadrado aqui O X, o A Pula, claro É, eu faço tutorial, né Home Attack Tá Ah, isso aí é um golpe que o Sonic já ganhou faz muito tempo Vamos pular Beleza Não mirou, não mirou Ai Ué, não mirou Por que que não mirou? Eu acho que eu tenho que, peraí Bom, não tá querendo lá não, então deixa, vai Caraca, olha o tamanho da cobra Ah, aqui, aqui, aqui Ué, não, não Ah, eu pensei que tinha Pensei que tinha Faz bônus ali, mas não tem não Reboca geral Que 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 é isso aqui? Ah, tem várias dessa moeda vermelha aí que eu não tava ligado Mas vamos lá Eita, o cobrão Cara, mas esse golpe aqui Ai, caí Opa Esse golpe aqui é meio roubado, né não Que eu posso voltar pra tentar pegar algumas coisas aqui Mas não sei se eu tô afim não Vamos continuar avançando Mas você vê que tem vários Isso aqui é pra se pendurar? Ah, tá Ah, aqueles Bom, eu tô com um tubo cheio, então nem precisa É, Green Hill virou tudo de Isso aqui me dá alguma coisa? Não Ah, é só checkpoint É um 2D e meio, né Não é exatamente 3D, não Reboca geral Nossa Quebra todo mundo Beleza, e agora? Quando você consegue sem anéis Não sobe mais Pelo visto Antigamente você conseguia sem anéis e Tinha mais, né? Vários pontos Beleza Vários pontos Ah, Shadow, é você? Zabok? Metal? Chaos? Wow, esse cara é mais rápido do que o Sonic! No, espera, é algo mais. Eu tenho que esconder ele e descobrir isso. O que você... como você está fazendo? Legal. Tails, eu preciso saber o que está acontecendo com esse cara. Eu estou tentando, Sonic, mas essas leções estão todos descançadas. Eles não fazem sentido. Eu estou com o tempo aqui, Tails. Sonic! Olha que loucura! O mundo inteiro foi dominado pelo Eggman, porque o Sonic não deu conta. Que loucura, hein? O Eggman é impossível! Sem o Sonic, as pessoas estão perdendo esperança e dando para o desespero. Desespero é um luxurio que não temos. Eu ainda soube que o Sonic está conosco. Você acha que ele pode ser... Eu sou um optimista, mas eu também sou um realista. O Sonic está desaparecido, Amy. E o Tails... O Tails está perdendo. Se nós vamos ganhar, temos que fazer isso sem eles. Silver está certo. Nós estamos esperando por um milagre esses últimos seis meses. Mas eu tenho medo de fazer o nosso milagre. O Eggman tem todo mundo terrível. Se nós queremos as pessoas que se tornam, nós temos que mostraram que a força não vem apenas de números. Não todo mundo está terrível. Não é um novo recruta que nos juntou hoje? Olha só! A gente vai criar o nosso personagem. Que loucura! Fazer o homem... Dog e lobo... Ah, tem várias raças. Olha só! Cara, fazer o passarinho, moleque. Fazer o lobo! Ah não, peraí! Cadê não tem habilidade? Olha, que maneiro! Não, vou jogar de lobo. Vai! Gostei desse Type 1 mesmo. Eu posso mudar a cor do meu lobo. Não, eu acho que essa... A parte da cara está bom assim. O cara tem vários... Bota esse aqui é o olho do Cruel. Não, vou botar esse aqui, ó. Boladão. Olho azul. E tem a cor do corpo, né? Eu posso botar um lobo... Não sei que cor eu boto, meu Deus. Vamos botar um azul lá. Mas azul, o Sonic já é azul, né? O vermelho é o que não, Carlos. Eu quero um que não tem ainda. Esse cinza está meio sem graça. Esse preto. Não quero preto também, não. Ver... Ah, sei lá, cara. Estou tão confuso aqui, ó. Cara, não sei. Estou na dúvida. Cara, acho que eu posso fazer branco. Branco não tem ninguém branco, né? Mas aí eu mudo um pouco a cor do... Ó. Peraí. Não, volta. E eu mudo a cor dele aqui. E bota branco. Ah, mas não tem tantas opções de cor essa parte dele. Ah, cara. Estou tão confuso. Cara, acho que eu vou fazer vermelho. Eu achei que ficou irado vermelho. Não importa que já tenha o Knuckles, não. Eu quero vermelhão. O que que está mudando aqui? Ah, voz. Isso aqui é o quê? O Poço da Vitória. Ó! Mandaram a capoeira, moleque. Gostei desse. Looks great. Vambora. Mas de lobo mau, moleque. Knuckles, o que é isso? Comandante, comandante. Feliz de ver que vocês estão todos ainda vivos. As forças de Eggman estão se acolhendo por nossas defenças em Green Hill. A resistência nas cidades está reportando que o que é que terminou Sonic. Desculpe, ainda não estou acostumado a dizer isso. O que é que é que tem eles correndo com medo. Tudo, excepto por esse jovem jovem, que sobreviveu a batalha e fez isso aqui em um pedaço. Conhece o meu novo recruto. Hum, não parece muito. Não é você, Charmy. Mas eu ainda consegui encontrar um uso para o seu foco, mas... Aqui, garoto, pegue isso. Nós dependemos de você. Ok, vamos lá, todo mundo. O mundo não vai salvar. Bom, temos aí, então, o nosso... O Lucas está vivo ainda e está trabalhando junto com a galera aí, o líder. A dublagem está meio zoadinha, né, time? Caraca, olha aí, o Steam Sonic só tem 0.01. E a gente vai voltar para... É... A gente vai voltar para Green Hill? Não entendi muito bem. Tá. Ah, tá. Chemical Plant. Opa! A Amy... Eu não conheci esse Silver, não. O que está na prisão... Ah, ele está na cela. Ele está sendo torturado. Vamos salvar ele. Vamos. Vamos embora. Vamos lá. Vamos jogar com o Lobão, o Space Sport, na Chemical Plant. O que é esse Rental Avatar? Que merda é essa? Ah, tá. Não, não quero isso, não. Volta. Chemical Plant, Space Sport. Vamos ver. Ah, velho. É igual a Chemical Plant do Sonic 2, mano. É irado. Minha equipe está engajando o inimigo no túnel orbital. Eu tenho uma arma? O que é isso aqui é? Ah, uma Grappling Gun? Que loucura é essa? Ah, droga. O bom é que ele pega os anéis todos de uma vez. Nossa. Ah, esteja contra o Avatar. Ah, Specialist. Ataque RT. Tá. Eita, nós. Calma aí. Vamos de novo aqui. Muito bem. Rodando. Eu estava tentando usar o... Isso aqui. Ah, não. Errei botão. Lógico que não ia funcionar, né? Matar todo mundo aqui. Moeda de 10. Gostei. While Grind, você pode switch. Tá. Vamos lá. O que é isso aqui? Ah, dá uma explosão. Pega ali, pô. Ah, cara. Dá para usar mais. Isso, muito bem. Por que que tem outra aqui? Ah, eu já estou com o máximo de anel. Vamos lá. Chegamos no trem. Chegamos no trem. Que isso? Temos mais um... Ah, não. Calma aí. Que isso? Ah, peraí. Não, volta aqui. Isso, muito bem. Pô, mas esse grappling vai longe a beça, hein? Mata tudo. Vambora. Vamos lá. Vambora. Não, não, não. Ai, peraí. Será que não era para ter um troço pegando fogo, não? Não. Bom. E agora? Ah, não. O negócio é que eu não gostei, mas esse negócio sem moeda para, não, mané. Sonic, sempre que você vai pegando moeda, você vai ganhando vida, né? Pô, esse... Não é roubado esse skill, não. Bobagem, né? Esse aqui é mole. Ai, não faz nem mais sentido eu pegar mais, né? Não faz nem mais sentido eu pegar mais moeda. Ai, eu deixei de pegar uma rosca vermelha daquelas. Passei. Tá lá. Ó, rank A, gostei. Tem rank S? Isso, deve ter. Vamos lá. Medalhinha de bronze ali. Aí, pra... Não. Double medalha de bronze. Entendi muito bem. Não. Avatar. O que é que é isso? Sega Pack Costume. Shadow Costume. Ah, eu posso customizar. Ah, que legal. Olha só. Ih, eu tenho vários bagulho. Será que é a minha edição deluxe? Caraca, maneiro. Caraca, que irado. Vou botar do Shadow. Vou meter um óculos louco aqui, ó. Não, esse eu não gostei, não. Temos várias luvas, ó. Gostei dessa aqui, com os anéis. Sapato. Gostei esse azul. Caramba, as roupas. Gostei dessa. Eu não entendi isso aqui. É meio que mudar a cor do corpo, né? Não me interessa isso, não. Dá pra mudar a cor da pele. Ou aí, dá pra mudar tudo o que eu quiser. Ué, mas eu já vi. Bom. Galera, olha só. Esse é o Sonic Forces. Eu achei legal, vai. Não, não, não. Assim, pelo menos nessas duas primeiras fases. Eu não vi nada muito... Eu achei a dublagem meio tosca, né? A história interessante, legalzinha. Pelo menos é uma história que te envolve um pouco. Eu gostei disso. Mas, achei a jogabilidade... O problema é ser simples, mas... Ser muito básica, né? E... Eu achei um pouco fácil demais, né? Vamos falar a verdade. Essa habilidade aí de você ficar quicando os inimigos é muito, muito forte. Então, não sei. Eu vou jogar mais e vou ver o que que eu... Qual é o veredício final desse jogo aqui. Bom, galera. Eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. De novo, todos os dias, várias horárias. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima, galera. Que é mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau! Obrigado.